E o Partido Democrático Trabalhista, o PDT, vai realizar uma convenção municipal no dia 20 de julho em Terezina. E o evento vai contar com a presença do ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, e do pré-candidato a prefeito de Terezina, o deputado estadual, Fábio Novo, que faz parte do grupo político de onde está também, onde está também, o PDT. O vereador Evandro Ides foi que falou a respeito dessas expectativas para o evento. Nós tivemos a grata surpresa, o ministro Carlos, presidente nacional do nosso partido, vem a Terezina participar exclusivamente da nossa convenção. Nós iremos realizar no dia 20 pela manhã, aqui na cidade de Terezina. Teremos um encontro com todos os nossos pré-candidatos. E, à tarde, nós estaremos também com o nosso pré-candidato a prefeito, o deputado Fábio Novo, na convenção majoritária. O PDT participará desses dois atos, mostrando que nós temos uma chapa forte, que nós temos uma chapa com os melhores nomes, que nós faremos quatro vereadores, nas eleições do dia 6 de outubro. Importante ressaltar que a vinda do ministro Carlos Lupe mostra, reforça mais ainda, a força que o partido tem tido aqui no município de Terezina e em todo o estado do Piauí. Olha só, vocês ficam conversando aqui sobre as declarações. Enquanto está acontecendo a declaração do Armando Weid, os dois ficam fazendo conta. É, a bancada aumenta, diminui, como é que vai? Focados no que está sendo dito realmente aqui o Elivaldo e a Sábia. Realmente é muito interessante ver vocês trabalhar nos bastidores. Então, Elivaldo Barbosa, você viu aí as metas do PDT e a presença do Carlos Lupe aqui. É, formou uma chapa sólida, não tenha dúvidas. Era um partido que era dúvida se formava ou não formava a chapa, conseguiu formar. E uma chapa competitiva. O plano lá é eleger quatro a cinco vereadores. Mas o PDT já teve um desempenho muito bom em 2020, elegeu três vereadores. Então, cumprir essa meta, eu não diria que esteja de bom tamanho. Tem que ser mais ousado e procurar ampliar. Mas me parece razoável essa projeção de três a quatro parlamentares em Teresina, considerando a composição dos pré-candidatos que o PDT conseguiu juntar nessa chapa, que, repito, é bastante competitiva. E aí acaba que o PDT teve clareza na sua estratégia, né, Sábia? Está se colocando aí como um partido que pode fazer uma bancada forte. Entrou, no primeiro momento, na possibilidade de uma candidatura própria, depois recua. E aí agora o partido que está muito, me parece, unido, apesar das diferenças de origem de Evandroide e Endo Samuel, numa estratégia única de fortalecer a Síria. Vou fazer como o Supremo Tribunal Federal deve fazer no litígio, Piauí e Ceará. O vereador Evandroide diz que elege quatro. O Elivaldo diz que três. Eu acho que é três, mas pode fazer quatro nas sobras. Pronto. Contempla, contempla. Contempla bastante. E tem nomes para isso. Tem nome e densidade eleitoral para isso, não tenha dúvida, né? É uma eleição que aquela parte das sobras vai ser bastante concorrida, vai ter muita emoção. Guerra de foice. Essa apuração das eleições para a vereadora em Teresina. Muito bem. Elivaldo Barbosa e Sábia Barreto.